Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tiane e essa é a nossa segunda aula da Oficina de Canto Popular, as oficinas culturais de 2020 que acontecem na Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Como eu havia falado para vocês na aula anterior, a partir dessa aula a gente vai começar a trabalhar um pouco da respiração para o canto. Bom, então começando a falar da respiração, a gente precisa falar de uma coisa bem importante que é o nosso músculo que a gente tem aqui dentro, que separa a nossa cavidade toráxica da cavidade abdominal, que é o diafragma. Muita gente que já canta, que já fez aula, já ouviu falar nesse músculo. É um dos músculos mais fortes que a gente tem no nosso corpo. Todos os os músculos é os que dão o movimento, né? A gente se movimenta porque a gente tem músculos no corpo. E o diafragma, ele é um músculo que ele trabalha justamente na nossa respiração, em que ele coordena o movimento do corpo para a nossa respiração, ou seja, para a inspiração, a entrada de ar, e para a expiração, a saída do ar. Esse músculo, ele é um músculo que ele tá por dentro da gente assim, transversalmente, né? Então, ele é uma membrana assim, né? Que ela pega toda aqui a nossa final aqui da nossa região entre tórax e abdômen. Eu tenho aqui um esqueminha que eu já vou mostrar para vocês, para vocês entenderem melhor. Então, esse músculo, ele tá aqui, imagina que ele tá aqui assim, mais ou menos nessa posição, tá? Quando a gente, quando ele tá relaxadinho, ele tá mais aqui para cima. Então, ele aperta um pouco mais, ele comprime um pouco mais o espaço do nosso pulmão. Quando ele é contraído, na inspiração, quando a gente respira, ele é contraído. Quando ele contrai, ele faz um movimento de abaixar, ele abaixando aqui, a gente percebe que, às vezes, a nossa barriga levanta quando a gente respira, né? Então, é esse músculo que tá abaixando e comprimindo mais os órgãos do abdômen. Então, por isso que a nossa barriga sobe um pouquinho, né? Ele baixou, o que que aconteceu aqui no pulmão? Abriu espaço. Então, entrou mais ar, porque se essa membrana, né, esse músculo desceu, abriu espaço no peito, o ar entrou. Quando a gente expira, esse músculo relaxa e volta para o lugar dele. Então, inspirou, expirou. Vou mostrar aqui com esqueminha que eu fiz. Esse daqui, ó, é o nosso, aqui dentro dos nossos pulmões, tá? Somos dois, né? Aqui é a nossa caixa toráxica e essa bexiga aqui embaixo, essa membrana todinha aqui, é o nosso diafragma. O que que a gente vai perceber nesse esquema aqui? Quando a gente respira, a gente puxa o ar pelo nariz e, ou pela boca, o ar entra, enche o pulmão, certo? E aí fala, então, mas eu respiro pelo nariz, já enche aqui, pra que que eu preciso desse músculo? Vocês vão perceber a diferença quando a gente ativa esse músculo e tem a consciência, porque ele vai, ele tá trabalhando sempre, ele tá lá, mas às vezes ele tá trabalhando menos, tá? Fazendo esse movimento de contração e retração de uma forma mais pequenininha, porque a gente tem menos consciência dele. Então, a nossa respiração entra menos ar, porque fica menos espaço dentro do nosso pulmão. Quando a gente tem mais consciência desse, desse músculo e começa a trabalhar pra ele retrair mais e expandir e retrair mais, a gente começa a ganhar mais espaço na nossa cavidade toráxica pra entrada de ar, ou seja, sobra mais ar pras notas mais longas, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte, tá vendo essas duas bexiguinhas? Estão vazias, né? Pulmão vazio. Se eu assoprar aqui, que seria como pegar pelo nariz, ele vai encher, logicamente. Então, a gente vai ver aqui, ó, chega pertinho. Encheu, certo? Porém, aí vocês veem que quando eu solto aqui, ó, se eu simplesmente solto e deixo o ar sair sozinho, a bexiga não chegou nem a esvaziar inteira, né? Ou seja, não liberei todo o ar que tinha lá dentro. Provavelmente eu tô ficando com um ar velho ali dentro do meu pulmão, não tá saindo tudo que tem que sair pra depois entrar um novo. Agora, percebe o movimento quando é o diafragma nesse seu movimento de baixar que traz o ar pra dentro da gente, quer ver, ó? Quando eu vou puxar aqui como se fosse o movimento do diafragma, os pulmões estão vazios, certo? Vou puxar ele, sozinho, sem ninguém assoprar aqui em cima, sem fazer a força, o pulmão encheu. Aí o músculo vai relaxar, esvazia o pulmão. Ele movimentou pra baixo, encheu, soltou, encheu, soltou. Não tá precisando soprar lá em cima, ou seja, não tá precisando fazer aquela força toda com o nariz, mas o ar está entrando do mesmo jeito. Certo? Então, por que que é interessante a gente entender esse sistema dentro da gente? Porque muitas vezes na hora que a gente tá cantando, em muitas frases da música não dá tempo da gente respirar de novo pra poder cantar. Respirar de novo pra poder cantar. Então, muitas vezes a gente precisa só ter esse movimento, a consciência desse movimento, que quando a gente relaxa o corpo e solta o corpo assim, o diafragma vai descer automaticamente. Então, se eu relaxar a minha boca e fazer esse movimento da minha barriga relaxar, né, assim, e deixar esse músculo descer, o ar vai entrar sozinho. E muitas vezes é isso que a gente precisa em algumas frases, só desse relaxamento, abriu a boca pra poder falar a próxima nota, a próxima frase e o ar já vai estar entrando. Então, por exemplo, se eu cantar essa música, é... Mateus embaixador, estrela alva do dia, que som é esse, que sina é essa, que som é esse, que sina é essa? Ninguém percebeu que eu não fiz assim, né? Por exemplo, eu poderia respirar no meio das frases, por exemplo, assim. Mateus embaixador, estrela alva do dia, que som é esse, que sina é essa, que som é esse, que sina é essa? Dá uma atrapalhada na frase, certo? Quando eu respiro, porque as frases, elas estão bem juntinhas nessa música. Então, se eu paro pra respirar, respirar no meio da frase, eu quebro um pouquinho o ritmo da música. Na primeira vez que eu fiz, eu não precisei fazer isso, eu só fiz o movimento de relaxar e deixar o ar entrar, com o movimento do diafragma. Então, isso aí é um... Não vou dizer que é um macete, porque não é um macete, é uma consciência, mesmo de um movimento que existe na gente, que a gente pode ter, né? Então, é bem importante. Vamos fazer um pouquinho de exercício, então, pra entender esse músculo no nosso corpo? Bom, então vamos lá. Alguns já têm mais familiaridade com esse músculo, né? Com o diafragma, já tá acostumado a usar. Mas algumas pessoas, às vezes, não sentiram esse músculo ainda no seu corpo. Então, a gente vai fazer um primeiro exercício pra poder sentir esse movimento desse músculo que a gente tem, que é tão forte, que pode nos ajudar tanto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é deitar no chão. Eu já vou deitar pra mostrar pra vocês. A gente vai deitar no chão, numa posição bem relaxada, de barriga pra cima. E ficar um tempinho respirando, sentindo a respiração. Sente aonde que o ar enche, sente se enche muito só aqui em cima, ou se ela vai lá pra baixo na barriga. Sente pra onde que você tá direcionando esse ar, pra onde que ele entra naturalmente em você. Depois que você ficou um tempinho, percebeu a sua respiração, aí você vai, num dado momento, imaginar... Você vai tá deitadinho de cabeça, né? A cabeça sua vai tá olhando pra cima. Você vai imaginar que tem uma vela em cima da sua cabeça, que você quer apagar com um sopro só, um sopro rápido. Então, você tá lá deitadinho, sentindo a sua respiração. Aí você vai dar um sopro forte e mais rápido, assim, não muito longo, né? Então, vai ficar... Vai fazer um sopro. E isso, você vai tá deitado. Vamos ver como é que isso acontece. Então, agora você deitou e respira um pouco, deixa o corpo bem relaxadinho e sente aonde que esse ar entra. Percebe como que ele entra, se ele tá enchendo muito o seu pulmão, se ele tá movimentando mais a sua barriga. Sente como é que tá isso. Num dado momento, você, então, faz o sopro. E aí, percebe ali no sopro, ó, como a barriga faz um movimento rápido. É esse músculo aí que vai tá trabalhando. Beleza. Depois que você sentiu esse movimento deitado, deitado é bom porque a gente sente bastante a pressão na região abdominal, né? Quando a gente tá deitado e começa a respirar e começa a perceber, né, o que tá acontecendo no nosso corpo. A gente percebe que quando a gente respira, expande, a barriga dá uma crescidinha, né? Tem gente que respira muito aqui, né? A gente vai tentar levar isso, tentar trazer um pouquinho mais pra baixo, pra crescer. Não só o peito, mas pra crescer também o espaço todo que a gente tem até essa região abdominal, assim, que vai crescer e vai entrar bastante área. Então, quando você tá deitado, você sente bastante essa pressão abdominal, né? Você sente que subiu um pouquinho e na hora parece que a barriga até desce, até lá embaixo. Depois ela vai vir de novo. Então, deitado é bom pra perceber. Depois que você percebeu, você viu que tem uma pressãozinha. Tem um movimento muscular aí, né? Nessa barriga, esse movimento muscular reconhece ele e fala, opa, isso aqui é meu diafragma, eu tenho que aprender a controlar isso daqui. Aí depois a gente vai fazer a mesma coisa em pé. Então, em pé, pode pôr o balão na barriga, se quiser sentir. Então, você vai. E vai sentir. Deixa eu fazer aqui assim, pra vocês verem. Aqui, ó. Então, você tá lá e vai. Começa a perceber que essa região, ela é importante pra gente cantar. Que você precisa de uma, de um controle dessa tensão e relaxamento que há aqui dentro quando a gente respira, né? E aí, então, o próximo exercício, deixa eu aparecer aqui de novo. O próximo exercício, então, vai ser a gente inspirar e sentir essa pressãozinha, né? Que a gente dá do músculo. E aí, a gente vai, então, soltar o ar em som de S. Mas em tempinhos assim. E sente esse movimento aqui, ó. Põe a mão mesmo, né? Na cintura toda, envolve aqui, pra você perceber esse músculo. Então, você vai inspirar. Cansou? Respira. Solta o ar mais assim, ó. Uma coisa de alívio, né? Porque, às vezes, a gente, quando a gente começa a trabalhar a respiração, a gente tá oxigenando o corpo, às vezes, de uma forma que a gente não tá acostumado. Então, a cada final de exercício, solta num movimento de alívio, assim, pra poder equilibrar de novo. E, então, fez esse. E depois, o próximo vai ser soltar esse ar continuamente. Então, também no som de S, ó. Sem... Não precisa tensionar a boca. Levinho. Então, vai respirar. E... Soltou. Certo? Então, o que que a gente tem até aqui de exercício? Sentir o diafragma. No exercício deitado. Depois, faz a mesma coisa em pé, pra poder sentir ele também na região... Na posição em pé, que é onde a gente vai cantar normalmente. Ninguém vai cantar deitado. É... Então, depois, respira aí. S, 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 s. Sempre prestando atenção nessa região, nesse músculo. E depois, o som longo. Então, esse que a gente faz, s, 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 paradinho. A gente vai falar que é o... Uma pressão com apoio. E o outro é só... O apoio é o que demora mais. E o outro é o de pressão. Então, a gente vai fazer o exercício de pressão. S, 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 s. E depois, o de apoio. S, 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 s. Até onde você conseguir. Pode ser mais longo, pode ser mais curto. Vai dar a quantidade de ar que você tiver. Com o tempo, a tendência é a gente conseguir fazer isso mais longo. Bom, então, pra finalizar a questão da respiração de hoje. Eu vou dar uma dica de respiração. Pra gente cuidar um pouquinho da ansiedade, né? Às vezes, a gente tem uma ansiedade. A respiração fica pequena. A voz sai soprosa. Isso nem só pra cantar. Às vezes, no dia a dia, a gente tem situações de ansiedade. Então, essa respiração é bacana pra poder equilibrar o corpo. Então, um pouquinho da respiração. Que é a gente usar as duas narinas, né? Uma narina inspira. Aí, depois você troca e expira com a outra. É legal pra oxigenar. Pra poder deixar a gente um pouquinho mais tranquilo. Então, a gente vai tampar a narina direita. Aí, vai inspirar. Aí, vai segurar três segundos. Ou menos. Se você não conseguir os três, pode ser dois. Aí, você vai, então, trocar. Você vai soltar, né? Abrir a narina direita e tampar a esquerda. E aí, inspirar. Então, você inspirou com a esquerda, ó. Segurou. E inspirou com a direita. Depois, o contrário. Você vai inspirar com a direita. Segura. Trocou. E expira com a esquerda. Isso. Procura não tensionar aqui assim, né? Procura ficar naquele eixo. Lembra da posição do eixo. E aí, você repete isso umas três vezes. Umas quatro vezes. Depende do tanto que você se sentir confortável. Certo? Então, a gente fez um pouco de respiração. Pra gente reconhecer esse nosso músculo. Tão famoso, né? Entre os cantores. E que a gente precisa trabalhar bem. Pra poder cantar legal. Não conseguir ter ar, né? O tempo todo. E... Pra finalizar. A gente pode aproveitar. Vocês fizeram um pouco de exercício de respiração. Então, vocês podem pegar uma canção. Pode ser a música que vocês já cantaram. Pode ser a fácil. Pra poder... Depois que você fizer, você faz um pouco do exercício. Né? Você respira. Solta. Faz o apoio. Faz o exercício de pressão. Você pode fazer... Quanto tempo você pode fazer? Não precisa ser muita coisa. Você pode fazer umas três vezes. Esse de apoio, né? Que dura mais. Aí, o de pressão também. Tss, 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 tss. Aí, dá um intervalo. Faz de novo. Um intervalo. Faz de novo. Umas três vezes. E aí, depois, você canta a música. Né? Pensando um pouquinho mais nessa região que já foi trabalhada. E vê se você sente diferença pra cantar. Tá bom? E aí, vocês me dão um feedback. Lá no nosso grupo. E... Semana que vem tem mais. Senão fica muito longo. Muita informação em uma aula só. Certo? Obrigada. E a gente se vê. Tchau.